Puxa cara, ela está tão na sua Oi, sua, ela está tão Oi, sua Oi, sua Solta a batida, pai Toma no cu Falar é fácil aí, pai, não? Isso aqui é de boa, mano Carrinho Ah, o Kahneman gosta, carrinho Toma no cu Primeiramente Vai tomar no olho do seu cu Segundamente Vai pra puta que pariu E terceiramente Toma no cu E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Não, não entra por favor Não, não entra pressão Vou levar um gol, filho da puta Toma no cu Oi, 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 oi Fada Levanta o meu garage Eu não tô vendo sua boca Começou, vai Make out like it never Começou, vai Começou, vai Começou, vai Oi, 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 oi